Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar criando esse look, mostrando pra vocês como é que faz. É um look roxo com nelais, bem pra festa, um casamento, assim, a noite bem legal. Espero que vocês curtem. Beijinhos! Bom, vamos começar. Eu tô usando como base uma sombra cremosa da Victoria's Secret, da linha Beauty Rush, na cor purple. Agora vamos aplicar uma sombra lilás. Eu tô usando a cor ES144 da NYX, que é um lilás, bem lilás, claro. Pronto, agora com outro pincel, vamos pegar um tom de sombra roxo escuro e aplicar no canto externo do olho, pra dar profundidade e ir puxando pro côncavo, tá? Agora com o pincel macio, a gente vai suavizar a linha do roxo. Pronto, com esse mesmo pincel a gente pega uma sombra prata e aplica aqui como iluminador logo abaixo da sobrancelha. Aproveita esse mesmo tom de prata e já aplica no cantinho interno do olho pra dar o ponto de luz. Pronto, agora com o mesmo pincel que aplicou o escuro, a gente vai trazer esse escuro aqui pra baixo. Mesmo tom de roxo. E agora pega o lilás que passou aqui no meio e aplica embaixo também logo depois desse roxo. Com o mesmo pincel. Agora a gente pega o cílios postiço e aplica. Depois passa o delineador. Eu tô usando um cílios pela metade, bem natural, pra dar um ar bem natural. Esse aqui eu ainda não passei máscara, tá? Só passei o delineador pra ficar bem natural. Pronto, agora a gente espera a cola do cílio secar um pouco pra depois passar o delineador. Enquanto a gente espera a cola do cílio secar pra poder aplicar o delineador e a máscara, vamos delinear a linha d'água abaixo do olho, tá? Eu tô usando um lápis preto pra ficar esse olho bem marcado embaixo, tá? E agora com o lado da esponjinha vamos esfumar um pouco o pretinho. Pronto. Agora vamos fazer o blush. Como a maquiagem é um tom de lilás, é legal você não fazer o blush puxado pro laranja, tá? Sempre puxado pro lado rosa, tá? Pra combinar as cores, pra dar uma harmonia de cores. Eu vou usar da minha paleta de 10 blushes, esse tom daqui que é um tom que tende ao roxo, tá? É um rosa mais escuro e não tem brilho. Pronto. Agora a gente vai passar pro batom. Procura sempre casar a harmonia das cores, hein? Então a maquiagem tá pra tom de lilás. Procura sempre usar batom em tons próximos. Do rosa até o roxo. Só que não é legal como a maquiagem tá forte, não é legal usar um batom muito, muito forte. Porque você vai ter dois pontos chamando muita atenção. Então o legal é deixar uma boca com uma cor bem clarinha pra você puxar atenção pro olho só, tá? Bom, eu vou passar o meu batom da Avon na cor 8 Malve. Que ele é um tom meio rosado. Prontinho, ele ficou bem discreto, né? Então agora aqui, os cílios postiços já estão secos, a gente vai passar o delineador. Eu tô usando o da Victoria's Secret, o delineador com glitter, na cor Plum Burst, que é um roxo, um violeta bem escuro. Prontinho. Espero ele secar um pouco. Por que que eu passei o delineador depois de ter colado os cílios? Quem quiser pode passar antes. O aconselhável é até passar antes. Só que como eu gosto de esconder bem a linhazinha que prende os cílios postiços, dependendo do caso, eu passo depois. Como esse é um cílios que ele é só metade do olho e o tufo dele é pequeno, ele não é um cílios muito longo, dá pra eu passar. Quando o cílios é muito longo, é ruim de você passar, porque o pincelzinho eventualmente bate no cílios. Tá? Então agora vamos passar a máscara de cílios e o look tá pronto. Eu tô usando a minha máscara da Mary Kay, preta, da linha Signature, que ela deixa um... ela deixa um cílios bem definidos e bem legal. Pronto, meninas. Então é isso o look. É um lilás bem marcado, mas é um lilás totalmente usável, não é tão dramático. Então dá pra você ir numa festa, num casamento, usando esse look que vai ficar bonito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Bye, bye. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.